Mano, faço é deixar de lado porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado o dia inteiro, pensando em gastar Se você quer grana tan, joguei no copo com o dan Bitch só gosta de fende, chaneu pra ela, né, hand Mano, faço é deixar de lado porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado o dia inteiro, pensando em gastar Se você quer grana tan, joguei no copo com o dan Bitch só gosta de fende, chaneu pra ela, né, hand Mas olha essa situação, a gang da milhão Você tá falando muito, mas não tá fazendo não Não para, meu bem, queixo na bag da fende Esse nego não compreende, não dá pra colar com a gente Nível de inspiração, mano, flow Essa bitch não para, quer desse pra mim Paciência de pôdade pro teto pra colar no fit e fazer hitzinho Várias minas são no meu camarim, sei que nenhuma delas são reais Me perguntam o que cês quer de mim A gloqui tá no cotidão, passo pra trás Nego, calma, calma, calma Tu tá ligado que eu sou diferente Eu sempre fui avançado, mano, eu deixo de lado As pessoas que não querem pra frente Virou moda, mano, fazer dinheiro, por isso eu resolvi fazer também Nunca acompanhou o meu trabalho, hoje que eu tô alto Eu só não faço o que eu deixo de lado porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado o dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana, tá, hein? Joguei no copo com o dã, hein? Bitch só gosta de fend, chanel pra ela, né? Eu tô bem acostumado com a fama Confesso que ela me ilude, mas nunca me cega Mantendo os olhos abertos, eu tô protegido contra toda inveja Olha pra mim como eu tô agora Você não aguenta comigo, melhor parar Todinha, adiantando as horas Derrubar seus amigos, melhor parar Esses fakes não aguentarão Quando eu passar com os placos na mão A inveja te detesta Como é que é que cê não bate de frente Sabe que ela só quer fend Falo nada, cê se ofende Sente Olha esse drip da roça que eu trouxe pra gente Sempre que tô com as boas manhã Tu sabe que esse clima fica falhando pra mim Rebola a bunda em mim Sabe que eu curto jeitinho Diamante tem pra gente Mandei cravejar outros dentes O brilho do seu olhar combina com o patek Às 5 da manhã você liga, não me esquece Vim de ficar na corrente Investi na dama só pra ver se a água tá brilhando E busque pra gente Gato, fica bem, eu tô fazendo essa grana de galho Eu peguei essa visão Rede doge na função Somos amigos da vida e depende da música no coração Me sinto livre hoje em dia Da música é minha vida Eu agi na cautela, meu bem Tchau Tchau